Música Caotidade me surpreende Eu já não sou tão potente Do que tudo acontece Do que tudo vai mudar Lembrança só tem Tanta esperança De quem volta Quem vai encontrar Eu sou Tão infeliz Lembrança só tem Quando chora pela sua mãe Cadê a coragem De falar De tentar De tentar Esclarecer De tentar Esclarecer Ficar comigo Não és o meu gatinho Ficar comigo De tentar Eu já tentei Toda vez que eu Chorei Já confirmou Não és o meu gatinho Você é meu Que eu sempre desejei Est匂 Quero Que eu sei Quero Quero out Quero